Oi, gente linda! Eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar você que vai fazer uma festinha no tema chuva de amor ou chuva de bênção, uma lembrancinha super fácil de fazer, utilizando apenas tubete e EVA. Se vocês querem aprender, já deixa o seu like e vem comigo! Você vai pegar um pedaço de EVA e vai fazer uma marcaçãozinha, que vai ser a parte do seu guarda-chuva. Aí você corta, depois de cortar, você corta vários de cores diferentes, vai ficar bem colorido. Aí você vai dobrar no meio, pra ele poder ficar bem dobradinho na hora de colar. Você cola um no outro, do jeito que eu tô fazendo aí, dobra e vai colando um em cima do outro. E aí Se inscreva no canal. E vai ficar assim, gente, ó. Aí agora, você vai pegar ele, ó, a parte que tá solta, vai dobrar, vai apertar e vai passar cola aqui, ó. Nós vamos botar a pontinha do guarda-chuva colada aqui. Essa pontinha você faz de uma forma bem fácil, ó. Só o pontinho vai ficar o bicozinho pra cima na hora que o guarda-chuva estiver aberto. Agora você passa a cola quente. Você cola quente, cola instantânea. Aí você cola ele no guarda-chuvazinho no tubete. Fica dessa forma aí, olha que coisinho fofo. Agora você vai pegar o cabo, fazer o cabo de guarda-chuva também no EVA e vai colar aqui embaixo, ó. Tem que ser no meio, tá, gente? Bem direitinho, não fica feio. Você cola, passa a cola quente, né? Cola aí, ó. Pode colocar de lado ou colocar resto também que fica bonitinho. Fazer vários coraçõezinhos coloridos e vai colar no tubete. Dessa forma aí. Olha como ficou lindo, gente. Ficou super fofo e bem colorido. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Estilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca, tchau, tchau.